Ao ver a Verônica assim, toda atleta, com muita energia e com a saúde em dia, nem imagina como ela chegou aqui no boxe de crossfit. Ela estava tendo dores lombares e no joelho. Eu já dava aula em academia, então as minhas dores inclusive veio disso, porque eu dava aula o dia todo em academia, dei aula de dança muitos anos, então eu cheguei no crossfit com muitas lesões. Dois anos depois, a Verônica perdeu 14 quilos e se tornou competidora de torneios desta modalidade. A vida é outra. Estou mil por cento melhor, tanto fisicamente como emocionalmente. De acordo com essa personal trainer, muitas pessoas chegam aqui com relatos de dores pelo corpo e principalmente na lombar. Parte da população sofre hoje com dores lombares só pelo simples fato de viver uma vida sedentária, porque o corpo é feito para movimentar. Se ele não se movimenta, ele vai atrofiando a musculatura, que é a sustentação do nosso corpo, ela vai ficando fraca. Noeli se especializou em acompanhar pessoas com patologias e através dos exercícios físicos colaborar para a mudança de vida de muita gente. Com a atividade física, o que a atividade física faz? Ela traz alongamento, ela traz flexibilidade. A gente vai aos poucos, respeitando o limite do aluno, fazendo um fortalecimento, usando geralmente somente o peso do corpo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020, cerca de 619 milhões de pessoas sentiram dores nas costas em todo o mundo. Isso representa um aumento de 60% em relação a 1990. E a projeção da OMS não é nada animadora. Em 2050, mais de 843 milhões de pessoas poderão ter esse problema mundo afora. Dores nas costas, em geral, são sinais de alerta, de que é preciso buscar ajuda. Uma clínica especializada em coluna pode ser a solução. Quando a gente sente uma dor, quer dizer que o nosso corpo está avisando que tem um problema ali naquela região. Então, sentir o dor na região, qualquer região da coluna, procura um especialista para poder tratar e não gerar consequências maiores. Segundo a fisioterapeuta, diversos pacientes chegam na clínica com hérnias de disco, coluna desalinhada e com muitas dores. O tratamento é praticamente indolor. Para a gente aliviar um pouco os sintomas, a gente vai primeiro para a nossa massoterapeuta, para poder colocar uma compressa ali e fazer uma liberação muscular. E aí depois vem comigo para eu fazer um atendimento dele para ser totalmente indolor. Durante as sessões, os procedimentos dos pacientes são feitos com todo o cuidado. Sempre perguntando para o paciente onde sente dor e ele vai relatando.